Bajo Sara Auto recomenda Elite Recuperadora. Agora a Elite está ainda mais perto de você, em uma unidade recém-inaugurada na Avenida da Paz, no centro de Maceió. Além da melhor localização, agora a Elite conta com a melhor estrutura para todos os tipos de recuperação automotiva. Com uma equipe altamente treinada e equipamentos de última geração, a Elite Recuperadora te espera para deixar o seu carro novo de novo, com qualidade e pontualidade na entrega. Rogê, essa nova estrutura garante ainda mais qualidade aos serviços da Elite, agora em uma localização super privilegiada, em frente à Avenida Paz. Isso, Edson. A gente elaborou um projeto bacana, com mais organização, e abrangendo novamente todo tipo de serviço da parte de automotiva, precisando do nosso serviço. Estaremos aqui na Avenida da Paz, vizinha Zip Comunicação aqui. Muito legal. E toda a estrutura, dois andares exclusivos para fazer o seu serviço. Inclusive, pode ser segurado, pode ser também particular. Vem na Elite que o serviço é garantido, né, Rogê? É isso aí, Edson. Conheça a nova unidade da Elite Recuperadora. Avenida da Paz, 1352 Centro. Fone 3326-6889 e 99331-1900.